Olá alunos do site Direito em Tela, nossa aula de hoje é sobre a forma prevista no artigo 104 do Código Civil. O artigo 104 do Código Civil determina que a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Podemos verificar que o artigo 104 do Código Civil exige que para o negócio jurídico ter validade ele tenha que ter um agente, que é quem? Quem está realizando esse negócio jurídico? João, José, Maria, uma empresa? Ele também exige um objeto, que é o quê? O que está sendo negociado, o que está sendo comprado, o que está sendo vendido, é uma partilha de bens e também exige a forma, que é como, como vai ser realizado esse negócio jurídico. Vai ser realizado por escrito? Vai ser verbal? Vai ser instrumento público? Vai ser instrumento particular? Então, a forma é como o negócio jurídico será realizado. A nossa aula de hoje é sobre a forma, que é exatamente como vai ser realizado esse negócio jurídico. Podemos observar que o artigo 104 diz que a forma tem que ser prescrita em lei ou não defesa em lei. Vamos começar com a forma prescrita em lei. O que é forma prescrita em lei? Forma prescrita em lei é aquela forma descrita, escrita na lei, determinada na lei. Ela também é denominada de forma especial. Então, quando o negócio jurídico requer uma forma especial, ou seja, uma forma prescrita, descrita na lei, o negócio jurídico vai ter que observar essa forma. Vamos ver alguns exemplos. O cheque, por exemplo. Vocês já observaram que o cheque tem sempre a mesma forma? Por que não existe um cheque diferente de outro cheque? Exatamente porque o cheque tem uma forma prevista em lei, na lei 7.357 de 1985. Por isso que, independentemente dos bancos, todos os cheques têm a mesma forma. Então, esse negócio jurídico, para ter validade, terá que observar essa forma prevista na lei. Outro exemplo. O certificado de registro e licenciamento de veículo. Vocês também já observaram que são todos iguais? Exatamente porque também essa forma desse certificado também está prevista em lei. Da mesma forma, uma certidão de casamento. A certidão de casamento tem que ser realizada por instrumento público. Então, para o casamento ter validade, nós devemos ter uma certidão de casamento realizada por instrumento público. Então, tá. O artigo 104 diz que, para o negócio jurídico ter validade, ele requer uma forma prevista em lei, que foi essa que nós acabamos de ver, a prescrita, descrita na lei. Ou, então, uma forma não defesa em lei. O que é uma forma não defesa em lei? Forma não defesa em lei é uma forma não proibida, não vedada por lei. Então, se a pessoa realizar o negócio jurídico e utilizar uma forma defesa em lei, proibida em lei, esse negócio jurídico não vai ter validade. Então, vamos ver alguns exemplos de forma defesa em lei, forma proibida em lei, que vai levar a uma invalidade do negócio jurídico. Por exemplo, a lei 8.560 de 92, em seu artigo 3º, determina que é vedado legitimar e reconhecer filho na ata de casamento. Então, se uma pessoa reconhecer o seu filho, uma filiação, numa certidão de casamento, esse negócio jurídico não vai ter validade. Por quê? Porque ele utilizou uma forma proibida em lei, vedada em lei. Vamos ver outro exemplo de forma vedada, proibida em lei. O artigo 29, parágrafo 4º da CLT, diz que é vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado na sua carteira de trabalho e previdência social. Então, se o empregador fizer uma anotação desabonadora, por exemplo, colocar uma advertência por escrito na carteira de trabalho do empregado, não vai ter validade. Por quê? É vedado por lei fazer anotações desabonadoras na carteira de trabalho. Nós vimos que quando a lei exige uma forma especial, para o negócio jurídico ter validade, ele deve observar essa forma especial. Por isso que no artigo 104 está escrito que o negócio jurídico terá validade se observar a forma prescrita em lei ou não defesa em lei. Mas eu pergunto para vocês, todo negócio jurídico tem uma forma prescrita ou não defesa em lei? Não, devemos só salientar aqui que a regra no direito civil é que os negócios jurídicos têm uma forma livre. Como explica bem o artigo 107 do Código Civil, a validade dessa declaração de vontade, ou seja, do negócio jurídico, não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir. Então, vejamos bem. Os negócios jurídicos, em regra, eles têm uma forma livre. As pessoas podem fazer da forma que elas bem entenderam. No entanto, quando a lei exigir uma forma especial, como nós vimos ali um cheque, uma certidão de casamento, um certificado de registro de veículo, nesses casos, aí sim, para o negócio jurídico ter validade, ele deverá observar essa forma que está prescrita, descrita, escrita na lei. Então, vamos recapitular. Se a lei expressamente exigir uma forma especial, nós devemos observar essa forma especial. Se a lei expressamente vedar uma forma que não deve ser usada, nós não devemos fazer dessa forma. E se a lei não exigir forma nenhuma, a forma do negócio jurídico será livre. Vamos concluir a nossa aula de hoje. Para ter validade, o negócio jurídico deve observar a forma prescrita em lei, ou seja, a forma especial descrita na lei. Ou a forma não defesa em lei, ou seja, a forma não proibida em lei. Se você gostou dessa aula, curta o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e inscreva-se já em nosso canal. E se você gostou dessa aula,